Oi gurias, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo que eu amo, amo, amo assistir em outros canais que são comprinhas Eu amo assistir vídeo de comprinhas pra eu saber o que tá em alta, o que o pessoal tá usando o que as blogueiras estão comprando eu amo saber então claro que eu tinha que dividir isso com vocês também só que essas comprinhas são as minhas comprinhas de sapatos, gurias e o que tem aqui é de agosto, setembro e outubro, eu acho acho que nada disso foi comprado depois então todas essas comprinhas são de uns 3 meses pra cá de calçados então antes de eu mostrar pra vocês, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal ativar o sininho, afinal o senhor YouTube não está mandando os vídeos pra todos os inscritos então ativa o sininho, é só clicar ali no sininho no sininho, no sininho que aí você vai receber as notificações dos vídeos novos mas caso mesmo assim você não receba vem aqui no canal, vem aqui no Mundo de Guria que tem vídeos 3 vezes por semana é muito conteúdo novo então vocês vão amar conferir e claro, não deixe de me seguir nas redes sociais principalmente lá no Insta que eu vou postar pra vocês todos esses calçados usando looks e tal então eu tenho certeza que vocês vão amar as inspirações que eu vou mostrar pra vocês e agora sim, vamos pro vídeo gente, eu tô assim, numa fase que eu tô apaixonada por Zaxi vocês vão ver que dos calçados que tem aqui quatro deles são da... quatro... um... quatro são da Zaxi, que é uma marca que eu adoro e não, esse vídeo não é patrocinado ainda Zaxi, por favor me patrocina porque eu tô apaixonada pela sua marca, querida e eu comprei aqui alguns calçados que eu tô louca da cabeça de tanto que eu amei primeiro de tudo foi esse tênis, gente, de pelinho claro que já tá sujo, já tá usado afinal, né, aqui não pode comprar coisa nova que sai usando e eu tenho que falar pra vocês que eu geralmente só compro coisa em promoção justamente por ser mais barato e tudo né, a gente não é boba nem nada gosta mesmo de uma promoção compre dois, leve três 50% de desconto troca de coleção a gente não é boba não, hein e aí eu comprei esse tênis lindo, lindo, lindo da Zaxi ele não tem cadarço, você só coloca o pé aqui e ele tem pelos, gente ele é de pelinhos ele é muito fofinho tem no preto também e esse é no rosa então eu amei e ó, Zaxi, se quiser enviar uns mimos aí eu uso 37, beleza? então esse daqui é o meu primeiro par meu primeiro parzinho outra coisa que eu comprei da Zaxi são duas coisas que estão aqui atrás que é esse chinelinho de verão que eu achei coisa mais bonitinha, ó, assim só que não contente com um eu comprei outro igual só que rosa porque eu tava muito em dúvida qual deles eu compraria e eu achei muito bonito nesse dá pra ver bem certinho o modelo porque ele tem cor diferente, ó então tu coloca aqui atrás é super pra bater perna pro verão super praia isso aqui, sabe? e aí eu não sabia qual escolher e aí minha mãe deu a brilhante ideia de por que você não leva os dois? aí eu trouxe os dois ó, isso não é coisa minha isso é coisa da minha mãe eu ia ficar umas 3 horas e meia na loja mas eu ia conseguir decidir qual eu levaria minha mãe é muito prática ela fala leva os dois e pronto então eu trouxe os dois e pronto e a última coisa que eu comprei da Zaxi que foi tipo semana passada foi uma bota Tami, tu comprou uma bota em pleno outubro? sim, porque estava por R$39,90 quando que a gente compra uma bota por R$39,90? jamais vou usar só o ano que vem? vou usar só o ano que vem mas e aí? quem se importa? vai tá nova vou entrar no inverno assim, ó com uma bota nova zero bala então eu comprei esta daqui linda também ela abre aqui por velcro ela tem um velcro aqui e aí você usa ela e é só fechar assim com o velcro ela é de veludo ela é bem veludo assim e o salto dela é tudo veludo e ela é azul marinho e eu não tenho nenhuma bota colorida azul marinho, principalmente nenhuma de outra cor eu só tenho tipo nude marrom, preta e aí eu tenho uma yellow boot que é a única bota colorida e eu não tinha nenhuma assim vermelha, azul, verde militar nada disso então eu comprei esta daqui no azul marinho da Zaxi e gente, maravilhosa por R$39,90 quem que aguenta? me diga me diga quem que aguenta comprar bota por R$39,90? não aguentei não não aguentei deixar lá a bota outra coisa que eu comprei em viagem é... não outra coisa não a primeira dessas coisas que eu comprei em viagem mesmo foi essa esse sapatinho essa sapatilha ela é da Cavezali Conforto e ela é de couro couro mesmo e eu acho que ela foi uma das coisas mais caras que eu comprei eu paguei acho que uns R$250,00 nela porque eu achei muito bonita nenhum daqui eu acho que eu paguei mais de R$100,00 certeza nenhum desses calçados aqui eu paguei mais de R$100,00 ou a bota eu paguei R$39,90 esses aqui se eu não me engano foi R$49,90 cada um e acho que foi isso o tênis foi R$79,90 e esse daqui eu acho que eu paguei uns R$250,00 mas é porque eu achei muito bonitinho gente, muito, muito bonitinho confesso que ele machuca o pé só que couro ele pega a forma do pé então eu acho que se eu usar mais vezes eu usei só uma vez mas se eu usar mais vezes eu sei que vai pegar a forma do meu pé e depois não vai doer mais porque ele também laceia um pouquinho então este daqui eu comprei lá em Curitiba quando eu viajei em agosto lindão outra coisa que eu comprei que eu estava muito ansiosa para comprar era um Oxford preto e eu estou entrando devagarinho na zona do bico fino mas bem devagarinho mas assim bem devagarinho mesmo quase parando eu estou entrando na zona do bico fino porque eu não gosto de usar bico fino apesar de que o meu pé é pequeno eu tenho 1,80 de altura e calço 36, 37 então assim bem tranquilo eu usar calçados de bico fino porque eles não aparentam que meu pé é maior só que todos os calçados bico fino eu tenho que comprar no 38 e aí eu comprei este daqui que eu achei muito, muito lindo ele é um Oxford preto e ele é da Mary's e eu paguei 60 reais nele eu acho que foi ele é assim um Oxford pretinho bico fino muito bonitinho também achei uma graça de lindo é para bater no dia a dia mesmo às vezes a gente está com uma roupa mas você não quer pôr uma sapatilha porque fica muito romântico você não quer colocar um tênis porque fica muito esportivo aí eu comprei um Oxford preto bico fino para ficar um pouco mais elegante então eu uso ele quando assim eu estou com um look confortável mas eu quero quebrar o confortável e tipo ah, estou normal mas estou arrumada sabe? tipo coisa assim então eu comprei ele para essas ocasiões onde eu quero estar bem confortável mas arrumada então continuando agora eu tenho aqui mais um calçado bico fino então esse daqui é da Visano e eu comprei ele na mesma viagem que eu comprei esse daqui que foi lá em Curitiba e ele tem na Renner eu acho que é se eu não me engano é na Renner e ele é número 36 viu como eu visto 36 como eu calço 36 pelo menos no pé né já que na cintura não está dando aí eu estou com esse daqui que eu achei muito bonito também ele é assim bico fino e ele tem branco aqui todo preto envernizado o salto dele é muito bom porque é um salto grosso não machuca o pé não cansa e aqui o biquinho dele é rosinha então eu achei ele super delicado lá no Insta já tem fotos que eu fiz com esse sapato então corre lá para vocês conferirem eu achei muito 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 bonito também e eu paguei 120 reais nesse daqui e agora eu vou mostrar para vocês três sapatilhas que eu comprei na promoção que foi por 69,90 se eu não me engano cada uma delas e essa daqui é da Sua Cia é a melhor marca de sapatilha que eu já experimentei até hoje é uma marca que não machuca o pé é super confortável super super macia tipo olha ela é muito maciazinha ela dobra sabe é maravilhosa Sua Cia me patrocina também querida porque ó já sou fã o ano retrasado eu tinha comprado umas umas quatro sapatilhas deles também da Sua Cia e aí eu uso a sapatilha bato, 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 bato bato, bato, bato a sapatilha até a coitada pedir socorro aí eu vou lá compro mais umas três, quatro de novo como foi dessa vez eu comprei três sapatilhas todas dessa marca da Sua Cia essa daqui é a dourada e ela tem o bico quadrado ela não tem nem o bico redondo e nem o bico fino e eu achei muito bonitinha porque dourado combina com tudo é uma cor neutra que vai com tudo e é super verão né gurias então vale a pena outra coisa que eu comprei que eu achei muito linda foi essa sapatilha gente aguento esse laço me diga se eu aguento esse laço e aí ela é rosa com marsala gente maravilhosa também da Sua Cia como falei eu compro tudo na promo e maravilhosa maravilhosa eu acho linda e o último sapato que eu tenho pra mostrar pra vocês é também de bico fino e talvez eu não esteja entrando na zona do bico fino assim tão devagar porque afinal em três meses eu comprei três pares né mas tudo bem esse daqui também eu achei muito muito bonita essa sapatilha também é da Sua Cia e ela tem esse laço aqui ó não sei se dá pra ver mas ela tem um laço aqui e um pingentinho ela tem um laço e um pingentinho olha só como dá pra ver e ela é muito bonita ela é toda opaca né e aí na pontinha ela tem esse verniz assim eu achei muito bonita e eu gosto muito de bico fino quando eu quero me sentir mais elegante ou quando eu tô com uma roupa mais descontraída como falei pra vocês no caso do Oxford né então assim às vezes eu tô eu tenho várias sapatilhas pretas mas tipo várias mesmo eu acho que umas cinco seis assim só que nenhuma delas era bico fino então às vezes eu quero usar uma flare por exemplo e sim calça flare dá pra usar com sapatilha desde que seja bico fino porque aí você dá uma elegância já que você não tá usando salto e aí eu comprei essa bico fino justamente pra poder usar com flare ou em situações que eu quero estar um pouco mais elegante e esses são as minhas escolhas e os meus calçados dos últimos três meses agosto setembro e agora outubro né a gente tá na metade de outubro e o que eu comprei foi isso então como eu disse isso aqui não é nada patrocinado eu tô mostrando realmente o que eu comprei como amiga falando preço falando tudo pra vocês porque não tenho nada a esconder né então é isso meus amores espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo comenta aqui embaixo qual a sapatilha que você mais gostou qual que você acha que combina mais com o seu estilo e se você quer ver looks com alguns deles ai Tami faz look com a botinha faz look com o tênis enfim comenta aqui embaixo nos comentários o que você quer ver posso montar looks lá no insta e ai você vai lá conferir tá bom um super beijo não deixa de se inscrever ativar o sininho e me seguir nas redes sociais Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo tchau